O rei da qualidade É sem enrolação No volume do meu som Ela bota a mão no paredão Pra que a gente tá tocando as poderosas Se acaba no som do meu paredão Ela fleca, soma e trava Eu vou mandar o papo reto É sem enrolação No volume do meu som Ela bota a mão no paredão Ela joga a raba Ela joga a raba Ela joga a raba Tô vendo nada É o Blackout, bebê É o Blackout, tá tocando as poderosas Se acaba no som do meu paredão Ela fleca, soma e trava Eu vou mandar o papo reto É sem enrolação No volume do meu som Ela bota a mão no paredão O Blackout, tá tocando as poderosas Se acaba no som do meu paredão Ela fleca, soma e trava Eu vou mandar o papo reto É sem enrolação No volume do meu som Ela bota a mão no paredão É o Yoga Raba 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 Vai, bebê Bora, Almeida Bora, Nauzinha Sucesso, bota pra dançar Pela estrada Pela estrada fora Eu fumo bem sozinha É parecido se para a vovózinha A estrada é longa O caminho é deserto E o homem é desigual E o homem é desigual Pela estrada fora Ela bota a chinha Ela joga a raba Com as amiguinhas Elas vem de longe Com disposição Pra sentar gostoso Aqui no paredão Pela estrada fora Ela bota a chinha Joga na raba Com as amiguinhas Elas vem de longe Com disposição Pra sentar gostoso Aqui no paredão Pela estrada fora Ela vem soltinha Ela joga a raba Com as amiguinhas Elas vem de longe Com disposição Pra sentar gostoso Aqui no paredão Pela estrada fora Ela vem soltinha Joga na raba Com as amiguinhas Elas vem de longe Com disposição Pra sentar gostoso Pra sentar gostoso Aqui no paredão Pela estrada fora Eu fico sozinha Pela estrada Para sentar gostoso Para sentar gostoso A estrada no caminho Descendo E o novo Não passei aqui O governo R.N. da Marçóis Vem no sol Meu empresário R.N. da Marçóis R.N. da Marçóis Me dá tapar na cara Me dá tapar na bunda Cê sabe que eu gosto Mas com força me machuca Me dá tapar na cara Me dá tapar na bunda Cê sabe que eu gosto Mas com força me machuca Eu vou te dar tapar na cara Te dá tapar na bunda Eu sei do que tu gosta Vou deixar maluca Te dá pra pá na cara, te dá pra pá na bunda Eu sei do que tu gosta, vou te deixar maluca Tô vendo nada, hein? Favorado em serviços materiais Bora, filho, o som, meu empresário Quer pagar de santinha, mas tu não me engana Gosta de fazer gostoso essa fada na cama Vem, curte minha vibe, vou te levar ao céu Hoje o nosso mundo é um parto de motel Quer pagar de santinha, mas tu não me engana Gosta de fazer gostoso essa fada na cama Vem, curte minha vibe, vou te levar ao céu Hoje o nosso mundo é um parto de motel Então me dá pra pá na cara, me dá pra pá na bunda Cê sabe que eu gosto, vai com força me machuca Me dá pra pá na cara, me dá pra pá na bunda Cê sabe que eu gosto, vai com força me machuca Eu vou te dar pra pá na cara, me dá pra pá na bunda Eu sei do que tu gosta, vou te deixar maluca Me dá pra pá na cara, me dá pra pá na bunda Eu sei do que tu gosta, vou te deixar maluca Sucesso forró do rei Tamo junto Bora, Gosto C10 Tô no meu quarto só Sozinho até que no teu filho morri de pesão Nossa que coisa gostosa, tá maravilhosa Jefinho C10 Jefinho C10 O rei da qualidade E logo chego aí Também quero viajar nesse rabão Super fantástico, rabetão mágico O baile fica bem mais divertido Super fantástico, rabetão mágico O baile fica bem mais divertido Eu tô no meu quarto sozinho, assistindo teus vídeos morri de pesão Nossa que coisa gostoso, eu tô no meu quarto só Nossa que coisa gostosa, tá maravilhosa Nossa que coisa gostosa, tá maravilhosa essa rapa no chão Vou sair e logo chego aí Também quero viajar nesse rabão Super fantástico, rabetão mágico O baile fica bem mais divertido Super fantástico, rabetão mágico O baile fica bem mais divertido Super fantástico, rabetão mágico Super fantástico, rabetão mágico O baile fica bem mais divertido Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você Talvez se não tivesse ainda me estaria Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu botaria e apagaria tudo o que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora que não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora que não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora que não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora que não fosse tão tarde Talvez agora que não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Rádio C10 Bora pra C10 Caiu na mídia É um brecau de bebê Bora Daniel, bora Hernando Chapoli Tamo junto meu garoto Jefinho C10 Jefinho C10 O rei da qualidade A com saudade do beijo gostoso Sente o teu corpo no meu Namora à distância Se tu me ama mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem-se embora Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Tá com saudade do beijo gostoso Sente o teu corpo no meu Namora à distância Você dá muita saudade Se tu me ama mudar de cidade Prova que me ama Arruma à distância Arruma a mala e vem-se embora Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Vem, pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem, vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem, vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, que eu cuido de ti também Chama! Tô vendo nada, é o placar que bebeu Jefinho C10 O rei da qualidade Tô sem limite, igual o meu cartão Para as gata do lado, só tocando topado Só tomando o ar, um pipizinho na mão Final de semana, a parra me chama Tô sem limite, igual o meu cartão Para as gata do lado, só tocando topado Só tomando o ar, um pipizinho na mão Eu não tô ligando pra nada Já tem mulher pelada Tá aí tão louca de mim E tudo doida pra sentar pra mim Senta pra mim Senta pra mim Final de semana, a parra me chama Tô sem limite, igual o meu cartão Para as gata do lado, só tocando topado Só tomando o ar, um pipizinho na mão Final de semana, a parra me chama Tô sem limite, igual o meu cartão Para as gata do lado, só tocando topado Só tomando o ar, um pipizinho na mão Eu não tô ligando pra nada Já tem mulher pelada Já estão louca de gê E tudo doida pra sentar pra mim Senta pra mim Senta pra mim Senta pra mim Ainda bem Filho do som Meu empresário É, filho da maçã Você tem meu telefone O que você não tem é saudade de mim Te manda uma mensagem Visualiza, não responde e não dá Nem aê O que é que eu faço agora? Diz aí se eu mereço Se você não responder, já sei Se desfecho E é fim o CDS O rei da qualidade Hoje é sexta-feira Se tu vacilar Eu vou parar no bar Para de besteira Hoje é sexta-feira Se tu vacilar Eu vou me embriagar Você tem meu telefone O que você não tem é saudade de mim Te manda uma mensagem Visualiza, não responde e não dá Nem aê O que é que eu faço agora? Diz aí se eu mereço Se você não responder, já sei Se desfecho Vem, para de besteira Hoje é sexta-feira Se tu vacilar Eu vou parar no bar Vem, para de besteira Hoje é sexta-feira Se tu vacilar Eu vou me embriagar Jota Divulgações Sérgio Gravações Aribetes A Baixa é a nossa coração É o Blackout, bebê Quando eu te vejo, bate o desespero Eu tô aqui com minha mulher do lado Meu casamento tá quase acabado Eu tô nada, sei lá Por que subi no altar Mas você não chegou antes Me apaixonei por minha amante Agora se pudesse voltar no tempo Seria nós dois naquele casamento A gente teria avançado no lance Hoje você não seria só um amante Tá tudo estranho com quem me casei Não vai ter espaço aqui pra nós três Não vou aguentar, eu vou desabafar Eu vou separar dela pra nós dois casar Mais um do Lorde Tamo junto Quando eu te vejo, bate o desespero Eu tô aqui com minha mulher do lado Meu casamento tá quase acabado Eu tô mal, sei lá Por que subi no altar Mas você não chegou antes Me apaixonei por minha amante Agora se pudesse voltar no tempo Seria nós dois naquele casamento A gente teria avançado no lance Hoje você não seria só um amante Tá tudo estranho com quem me casei Tá tudo estranho com quem me casei Tá tudo estranho com quem me casei Não vai ter espaço aqui pra nós três Não vou aguentar, eu vou desabafar Eu vou separar dela pra nós dois casar Eu vou separar dela pra nós dois casar Agora se pudesse voltar no tempo Seria nós dois naquele casamento A gente teria avançado no lance Hoje você não seria só um amante Hoje você não seria só um amante Tá tudo estranho com quem me casei Não vai ter espaço aqui pra nós três Não vou aguentar, eu vou desabafar Eu vou separar dela pra nós dois casar Ah, 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 ah Olha pra gerar, é o placar de bebê Jefinho Cedês, Jefinho Cedês, o rei da qualidade Eu comecei a me arrumar, me coloquei pra tocar o meu som Só que eu não imaginava que você iria dispensar em cima da hora Tô boladão, voltei pra casa, louco de tesão, mas junto com a sua mancada Tu vai querer me dar, mas vai ser tarde, eu não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar com as tuas amigas Todas vou botar pra acertar, pra acertar Tu vai querer me dar, mas vai ser tarde, eu não vou te comer Tu foi covarde, eu vou tumultuar com as tuas amigas Todas vou botar pra acertar na minha Você falou que ia me dar, que eu sei um vucu vucu bom Eu comecei a me arrumar, me coloquei pra tocar o meu som Só que eu não imaginava que você iria dispensar em cima da hora Tô boladão, voltei pra casa, louco de tesão, mas junto com a sua mancada Tu vai querer me dar, mas vai ser tarde, eu não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar com as tuas amigas Todas vou botar pra acertar, pra acertar Tu vai querer me dar, mas vai ser tarde, eu não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar com as tuas amigas Todas vou botar pra acertar na minha Bora DJ Ricardo MB, tamo jogo Bora Caio da Mídia, Vial Canário, TikTok Para e não detendo, bora Dave Jefim, eu sei deles E já sou cinco da manhã, no meu som nasceu e ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá se entregando uma bebida, tá falando com as amigas e mesmo assim não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Sou sua recaída, não adianta ter pra tirar da sua vida Sou seu stories arquivado há dois meses Com a vontade de postar o TBT com ex E sua recaída, não adianta ter pra tirar da sua vida Sou seu stories arquivado há dois meses Com a vontade de postar o TBT com ex Mas já são cinco da manhã, no meu som nasceu e ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá se entregando uma bebida, tá falando com as amigas e mesmo assim não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Sou sua recaída, não adianta ter pra tirar da sua vida Sou seu stories arquivado há dois meses Com a vontade de postar o TBT com ex Sou sua recaída, não adianta ter pra tirar da sua vida Sou seu stories arquivado há dois meses Com a vontade de postar o TBT com ex Minha e Parque do Matias Para Rubinho, os faros móveis J.F. Mando Peças Para Eugênio, Campo e Clube Ensino de Paraíba, Tão e Lula Tá, já tô despedindo Só não preciso ligar mais sem vis e já tô quase Será que dá pra se falar mais baixo Tô apertando o celular na orelha e tão te ouvindo alto É esse tipo de atitude que me faz desanimar da gente Insegurança e ciúme desse tanto deixa o amor doente Se for pra ser assim vou terminar com você Eu não sou passarinho pra você me prender Eu não sou passarinho pra você me prender Se for pra ser assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração, tem uma ganhola Se for pra ser assim vou terminar com você Eu não sou passarinho pra você me prender Se for pra ser assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração, tem uma ganhola Você não tem um coração, tem uma ganhola Chama bebê É esse tipo de atitude que me faz desanimar da gente Insegurança e ciúme desse tanto deixa o amor doente Se for pra ser assim é melhor eu ir embora Se for pra ser assim é melhor eu ir embora Eu não sou passarinho pra você me prender Eu não sou passarinho pra você me prender Se for pra ser assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração, tem uma ganhola Você não tem um coração, tem uma ganhola Eu não sou passarinho pra você me prender Hoje a noite é nós, hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro, é som do paredão E a bebê senta pro chefe, vamos cair no desmantelo Hoje a noite é nossa, hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro, é som do paredão E a bebê senta pro chefe, vamos cair no desmantelo Aumenta o som aí que hoje é barra, fez em mim Tem virose de uísque, nós bota pra chorar O paredão no palo, morena, som em cavalo Não quero nem saber, eu quero me desmantelar Vem dançar o meu piseiro, é som do paredão E a bebê senta pro chefe, vamos cair no desmantelo Hoje a noite é nós, hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro, é som do paredão E a bebê senta pro chefe, vamos cair no desmantelo Aumenta o som aí que hoje é barra, fez em mim Tem virose de uísque, nós bota pra chorar O paredão no palo, morena, som em cavalo Não quero nem saber, eu quero me desmantelar Bora, Júlio C10 Glória em gravações Jonathan C10 R10 de corte Tamo lá, Barbie Bora, Daniel Cuida, Romeu Tchau, Renan Tchau, Renan E a bebê senta pro chefe, vamos cair no desmantelar Se a Lupita É o braque bebê Chore de paque Jefinho C10 O rei da qualidade Devagarinha ela vai pra baixo Devagarinha ela vai pra cima Tá tomando um MD Pra subir a brinalina Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MD pra subir a plenaleira Ela já me foda, botei dentro, vou cantucar no capa-lo Pare dois Marcos Braga, tamo junto! Pare dois Augusto Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando o MD pra subir a plenaleira Ela já me foda, botei dentro, vou cantucar no capa-lo Ela já me foda, botei dentro, vou cantucar no capa-lo Música 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 Porra essa menina é piranha Música 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 Ela virando o olhinho, eu só macetando Tá pedindo bota aí o pó Botando, 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 botando Botando, botando, botando Vai com calma aí moça, acabei de terminar Hoje eu tô igual criança, fácil, fácil de ganhar Será que é melhor a gente segurar o momento? Me conhece primeiro, que eu não tô sem você Mas eu não vou negar, lá no fundo tô quase cedendo É que a minha vontade tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena Já vem o seu rei, já vem o seu rei O rei da qualidade Que você dá um beijo e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena É o Blackout, bebê, falando de amor Ó! Bora, vó, produções! Rafael, mostra a sonorização Depósito de bebida, São Paulo Vai com calma aí moça, acabei de terminar Hoje eu tô igual criança, fácil, fácil de ganhar Será que é melhor a gente segurar o momento? Me conhece primeiro, que eu não tô sem por cento Mas eu não vou negar, lá no fundo tô quase cedendo É que a minha vontade tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beija agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá um beijo e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena A gente se beija agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá um beijo e depois vai embora Você tem cara de problema De problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Você quer saber por que eu te bloqueei? Não fui pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígio de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei E virtualmente eu te bloqueei É um placar de bebê É um placar de bebê Equipadora Júliusson Bob PH Aredão do Breni E quer saber por que eu te bloqueei? Não fui pra chamar sua atenção Não fui pra chamar sua atenção É que o meu coração Me bloqueio Me bloqueio Me bloqueio pra chamar sua atenção Me bloqueio pra chamar sua atenção Sou imaturo demais pra chamar sua atenção Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueio pra eu não te ver Me bloqueio pra eu não te ver Até no Instagram deixei de seguir você Bora em grande divulgações Mini Parque do Matias Bora Rubinho, Suárez Móveis É um placar de bebê Pra apaixonar os corações Jefinho CDs Saio de casa sem dizer a Deus Um rei da qualidade Botou um ponto final nos sonhos meus Tanto que eu pedi pra você ficar O que eu mais queria era te amar Agora tá sofrendo por aí Falando que não esqueceu de mim Você se deu mal Eu não quero mais saber de ti Já encontrei um novo amor pra mim Adeus ponto final Ela tá querendo voltar Que a saudade está de matar Mas eu não vou aceitar O que eu sofri ela vai pagar Ela tá querendo voltar Que a saudade está de matar Mas eu não vou aceitar O que eu sofri ela vai pagar Essa é a sucesso O que eu sofri ela vai pagar Eu não vou aceitar 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 O que eu sofri ela vai pagar O que eu sofri ela vai pagar E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL